Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com o 14º vídeo da série Efeito de Títulos e Textos A ideia deste vídeo é mostrar como fazer um título girando Então vamos lá mostrar pra vocês, girou, entrou, perceberam? Então nós vamos fazer um outro exatamente igual Eu dupliquei esse título sem efeito nenhum, estão vendo? Então vamos começar aqui, como fazer isso? Eu coloquei a posição bem no início da imagem No início dela nós vamos contar 25 frames 1, 2, 3, 4, 5, 5 vezes 5, 25 25 frames Vamos marcar, essa escala está com 100, vamos deixar com 100, que é o tamanho original E vamos marcar a rotação Até esse ponto nós vamos dar 30 voltas Então vamos pôr 30 vezes 0,0 São 30 voltas aí E vamos marcar também esse ponto Vamos voltar pra posição inicial Vamos zerar a escala, o tamanho Porque o título vai começar pequeno e vai crescendo à medida que vai chegando no tamanho original Rotação, vamos zerar também, 0 Pessoal, está pronto o nosso título Vou mostrar como ficou Perceberam? Então, claro que depois de renderizado ele não vai dar esses tranquinhos Como vocês viram aí Deixa um like se gostaram do vídeo E faça inscrição no nosso canal, que pra gente é bastante importante Obrigado, até a próxima aí Tchau 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 Tchau